Boa tarde, Almeida. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o crime de golpe de Estado que está tendo no Brasil. Ainda a mídia fica falando, é, porque tem o pedalado. Se fosse assim, todos os governadores deveriam ser depostos, todos os prefeitos. Não ia ter político de mandato no Brasil, se fosse ver essas coisas. O que está por trás disso é porque o PSDB perdeu mais uma eleição e eles não têm, não têm, são perdedores de fato porque não sabem perder, não sabem organizar um plano melhor, além do que ser subserviente ao tio Sam com essa política de neoliberalismo hipócrita que quer vender o Brasil. Certa vez até o Itamar diz que se depender do Fernando Henrique, ele vende até a bandeira brasileira para o tio Sam. Bando de hipócritas. E aqui eu não estou defendendo o PT não, pelo contrário. O PT tem, são os erros, o PT também faz parte dos mesmos, mas está aí defender retirada de golpe, porque uma extrema direita hipócrita, imbecil, acha que tem que voltar a militar para salvar o Brasil dos comunistas. Primeiramente, eu sou comunista. O segundo, não adianta esses abitolados falar, é, então você defende Cuba, vai estudar o que é, para ver o que é o marxismo de verdade, depois comenta nessa descrição seus abitolados, alienados, filha da PIN, para não falar outra coisa. E, engraçado que no Brasil, homens que torturaram no passado, são considerados por alguns, como os baluartes da moral, igual o Bolsonaro, que, na verdade, é nem torturador, ele foi um lamba e botas do tio Sam. Literalmente isso. Dá para se indignar o que está acontecendo no Brasil. Tudo por causa de mais uma derrota, os caras conseguiram agimentar a mídia, aglustinar a mídia, e até mesmo o Tribunal de Contas, para dar golpe de Estado, tudo porque eles não ganharam a eleição. E, no mais, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam do joinha e tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.